Não lava outra, lava uma Não lava outra, lava uma Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Na beira da pia, tanque de caba Tirando o adorno Quem tem adorno, gente Cera, anel, relógio Vamos colocar Uma quantidade boa, assim, tá? Na palma mesmo, bastante Faz se quiser aproximar, mostrar a cara, só as mãos, tá? Não é só as mãos Que a gente tá ao vivo Aí agora, a gente só vai colocar um pouquinho de asa, só E vamos fazer esses movimentos com as mãos Mais ao menos uns 20 segundos A gente finge que a gente... Infelizmente, essa torneira não é adequada Né? Pra gente... Agora é os punhos Os punhos, os punhos, ó Assim Dentro pra fora também Outra Tudo 20 segundos? Tudo 20 segundos Pelo menos cada... Aí agora, pra enxaguar Não pode triscar na torneira Como essa torneira a gente tem que fechar Vamos fazer o que? Vamos pegar o papel Vamos deixar a massa uma na outra Pra tirar o sabão O certo é assim, tá? Assim mesmo, do jeito que eu fiz Pra ela tentar pegar uma na outra E sem deixar a água de uma até em cima da outra Isso Aí... Termina a mãozinha assim Pra secar o papel Primeiro a gente vai apalpar as mãos E depois subir pro punho Ó, apalpar as mãos Assim, ó Não, então O problema é a água Como a gente não tem aquelas torneiras que é de... De sensor, alguma coisa assim Terminou Com o papel A gente vai Fechar a torneira assim É これ Quem E aí E aí E aí Obrigado.